Se você tem um smartphone Android e está com problemas de lentidão, travamentos, bateria esquentando muito aqui atrás e descarregando muito rápido, se liga nesse vídeo porque hoje eu tenho 4 dicas muito importantes que podem resolver esses problemas para você de uma vez por todas. Sabe galera, tudo beleza? Estou de volta com mais um vídeo e hoje vou estar mostrando para vocês 4 dicas bem bacanas que você pode estar fazendo com o seu smartphone Android para estar resolvendo aquele problema de lentidão e travamentos. Se o seu smartphone Android que você tem aí na sua casa está esquentando muito a bateria aqui atrás, está descarregando também a bateria muito rápido, você carrega ela de manhã, quando está mais ou menos 11 horas já acabou a bateria, você já tem que pegar seu smartphone, colocar novamente na tomada para poder receber uma nova carga. Hoje vou estar mostrando para vocês essas 4 dicas bem bacanas e você vai deixar seu smartphone muito, mas muito rápido. E é claro, que a única coisa que eu peço em troca é que você deixe o seu gostei aqui embaixo. A nossa meta para esse vídeo é de mil likes, então deixa já assistindo o like. E é claro pessoal, no final desse vídeo, se você curtir demais, você vai pegar o link desse vídeo, vai jogar no grupo da sua família, no seu grupo de free fire, seus amigos e vai dizer para ele, galera, se o seu smartphone está muito lento e travando e esquentando muita bateria, assista aí o vídeo do Helio que vai resolver de uma vez por todas, beleza? Então sem mais enrolação agora, vou estar colocando aqui o meu smartphone aqui na tela para você poder aprender o procedimento e fazer tudo conforme eu estiver mandando, beleza? Vamos lá então agora para a tela do meu smartphone Android. Bom pessoal, vamos lá então começar o procedimento. Aqui já estou com o meu smartphone aqui em mãos, você pode estar utilizando em qualquer marca de aparelho. Só lembrando pessoal, que são quatro procedimentos bem úteros que você precisa fazer. Presta bastante atenção para seguir o passo a passo. Para a gente poder estar corrigindo pessoal, o problema de descarregamento de bateria muito rápido, superaquecimento, tirar lentidão e travamento do seu smartphone Android e deixar ele muito mais rápido, é muito simples. A gente vai estar precisando de um arquivo APK, que eu vou estar deixando um link aqui na descrição. Pode baixar, não tem nenhum tipo de encurtador, direto da Google Play, beleza? Você baixou, instalou no seu smartphone Android, você simplesmente vai abrir ele. E essa aqui é a interface pessoal do aplicativo. O que você precisa fazer? Você nota que aqui tem quatro opções. A primeira opção, o que você vai fazer pessoal? É para tirar lentidão e sobrecarregamento aqui pessoal da memória do seu smartphone Android. Você vai dar um clique aqui em limpar. Vamos aguardar aqui então ele fazer toda a varredura. Você nota que encontrou 24.36 MB. Você vai clicar aqui em limpar. Presta bastante atenção pessoal, não pule o vídeo, observe bem. Vou estar mostrando passo a passo para você poder resolver o problema. Vamos lá então pessoal, terminou aqui. Vamos clicar aqui em voltar. Vamos para o segundo procedimento pessoal, que é aqui otimizar seu telefone, para poder deixar ele muito mais rápido. Vamos aguardar aqui, nota que ele encontrou diversos aplicativos rodando em segundo plano. Você vai ter que parar ele e impulsionar. Vai clicar nesse botãozinho aqui branco, ó. Impulsionar telefone. Vamos aguardar aqui para que ele venha fazer a otimização e deixar o smartphone bem mais rápido. Terminou de fazer a otimização, você clica aqui em voltar. Vamos para o terceiro procedimento. Para você poder resfriar aqui o seu smartphone, para não deixar muito quente a bateria aqui atrás. Você vai aqui ó, refrigerador de CPU. Você vai dar um clique. Ele vai pessoal, fechar tudo, fazer um grande análise aqui. O que está provocando super a crescimento do seu smartphone Android. Olha só. Aplicativo de aquecimento da CPU. Ele encontrou aqui vários pessoal, que está deixando a CPU muito quente. Você simplesmente vai clicar aqui em resfriar. Calma aí pessoal, já estamos terminando. Não pule o vídeo. Vamos agora para o nosso último procedimento. Que é para você poder economizar bateria e fazer durar bastante tempo. Você vai aqui ó, em economia de bateria. Você vai dar um clique. E agora pessoal, ele vai começar a otimização para poder fechar todos os aplicativos que estão consumindo a bateria e fazendo o seu smartphone descarregar muito rápido. Vem aqui ó, economizador. Vamos aguardar aqui mais alguns segundos. Lembrando pessoal, que o link desse aplicativo aqui está aí embaixo na descrição do meu vídeo. Baixe agora. Terminou de fazer os quatro procedimentos galera. Você pode sair que você vai ver que o seu smartphone vai acabar os travamentos. Vai ficar muito rápido. Vai economizar muita bateria. Vai demorar para descarregar. E é claro pessoal, não vai mais arquecer aqui atrás na bateria. Beleza? Então a nossa dica é essa aí galera. E aí galera, gostou da nossa dica de hoje? Realmente foi muito bacana. Se você realmente curtiu, deixe o seu gostei aqui embaixo. Vai nos ajudar bastante. Não esquece de comentar, marque o modelo do seu aparelho que no próximo vídeo vou estar trazendo uma dica só para você. Vou estar lendo todos os comentários, dando coraçãozinho aí e respondendo a todo mundo. Fechado? E outra coisa pessoal, se você realmente curtiu, compartilha esse vídeo lá na sua rede social, lá no grupo da sua família. Vai nos ajudar bastante. Você vai ajudar ele também a resolver o problema de superaquecimento e deixando o smartphone deles bem mais rápido da sua família. Beleza? Não esquece de compartilhar. Está aparecendo aqui mais vídeo aqui no ar. Assista um deles. Muito obrigado por você ter assistido. Grande abraço. E a gente se encontra amanhã ao meio dia no próximo vídeo. Fechado? Falou galera. Até breve.